Oi pessoal, como vocês estão vendo aí, eu fiz uma coxinha caseira, meu filho pede muito pra me fazer coxinha, eu fiz. Só que eu não gravei a receitinha, pessoal, o próximo vídeo estarei postando aqui, tá? Vou tentar gravar um vídeo completo, fazendo a massa, fazendo o recheio, tudo para vocês verem. É super fácil, fica super delicioso, a coxinha fica assim, linda, além de bonita e saborosa. Dá pra você estar vendendo, ganhando dinheirinho também, além de estar fazendo pra sua família e casa. Pessoal, o meu filho está coxinha aqui em casa, meu filho pede muito pra me fazer, ele gosta muito. E eu fiz, só que eu não gravei fazendo a massa, prometo que da próxima vez a receitinha está gravando a massa, a massa, a massa, a massa. Só que tá muito bom também, bem saborosa, já não resisti a comer, como está bem, fica muito top. Pelo menos da próxima vez, estarei fazendo a receitinha do canal para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.